O cenário, gente, é a Hold Familiar. O que é essa Hold Familiar? É uma empresa que inclui o patrimônio de toda a família e, por isso, terá o controle de todos os bens, inclusive cotas e ações em outras empresas. Hold Familiar é isso. Portanto, é um modelo de Hold de empresa que tem uma estratégia de fazer gestão para reduzir carga tributária, para brindar patrimônio, para fazer planejamento sucessório. É uma empresa estratégica nos negócios da família e serve para isso. Esse é o objetivo. Como que eu vou criar uma Hold, então? Uma Hold Familiar. Imóveis, bens imóveis, valores em dinheiro, ações de empresas, títulos públicos ou privados. Tudo isso eu posso levar para a Hold. Isso é importante saber para entender, dominar esse assunto que merece sua atenção. Hold é o gênero de várias espécies. Dentro dessas espécies, planejamento sucessório. Então, eu vou usar uma Hold para fazer o planejamento sucessório. Ah, professor, Hold é planejamento sucessório? Sim, atinge o planejamento sucessório. Então, o objetivo da Hold é criar, trazer o planejamento sucessório em ação. Esse é o grande objetivo. Então, por isso nós criamos o planejamento sucessório.